Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Secretários de Estado, caras e caros colegas, a primeira questão que coloco a V. Exª tem a ver com o seguinte, quais são as medidas que destaque na proposta do Orçamento de Estado para 2024 com referência às regiões do Douro e Trades dos Montes? Concretamente e principalmente quanto aos pequenos e médios viticultores do Douro, de modo a que seja evitado o colapso económico das explorações e o abandono da propriedade. Tocou o telefone, peço desculpa. Como era a minha mulher, penso que estou desculpado. Em terceiro lugar, queria questionar a V. Exª sobre a matéria das intempéries, como é que estão a decorrer os apoios e concretamente quanto a um caso muito recente da Castanha no município de Valpaços, em que a colheita morreu na praia, a colheita vinha fantástica e acabou por perder-se mesmo na reta final. A V. Exª falou também das torres para reagir à queda do granizo. Finalmente, se podia especificar mais concretamente em que é que se traduzem os apoios à instalação e à manutenção. Finalmente, relativamente aos apoios que na primeira intervenção referiu que iam acabar de chegar aos viticultores durante o mês de janeiro, pergunto quando é que o Estado, os cofres do Estado recepcionaram essas receitas. Eu vou ter que sair, não sei se chego a tempo de assistir ao final da sessão. De qualquer maneira, vou depois ouvir as respostas no vídeo e desejo a V. Exª muito sucesso pessoal para o futuro. Muito obrigado.